E aí, tudo bem com vocês? A gente veio mais uma vez conversar um pouquinho sobre a adoração neste contexto da educação. Mais uma vez estamos aqui na Escola de Canudos e viemos aqui trabalhar um pouquinho sobre o assunto de adoração, mas agora entrando mais a fundo nisso. Sabe, o ser humano por si só tem essa necessidade de adorar algo. Essa necessidade, ela vem, como eu posso dizer, ela é fora do nosso corpo. É uma necessidade que não foi a gente que pensou. Todo ser humano tem essa necessidade de adorar algo, de estar em adoração a alguma coisa. Aí você pode me perguntar, mas pastor, será? Será que realmente a gente tem necessidade? Bom, se você parar para pensar nas coisas que você faz, em como muitas vezes nós depomos tempo em determinados assuntos, a gente vai entender que, de certa forma, estamos adorando várias coisas. Nós sabemos que somos criaturas feitas por Deus. Deus fez a nós para que adorássemos a Ele. Mas, infelizmente, o pecado deturpou esse senso de adoração. E hoje em dia, as pessoas acabam adorando a qualquer outra coisa. Mas isso é tão importante que Deus deixou nos próprios Dez Mandamentos uma regra sobre esse contexto da adoração. Acompanha comigo. Vamos ler um pouquinho o que está em Êxodo, no capítulo 20, que é onde nós encontramos o decálogo. E no versículo 4, o mandamento que fala para nós sobre a verdadeira adoração. Acompanha comigo. Olha só. Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Sabe, Deus está pedindo para a gente que não existe nenhuma imagem, não há nada neste mundo que seja digno da adoração, que não seja Ele, o nosso Deus poderoso e Criador. Talvez você possa estar se perguntando, tudo bem, pastor, eu entendo, eu não posso adorar nenhuma imagem, nenhuma escultura, mas eu não faço mais isso, estamos em pleno século XXI, ninguém mais aí faz uma estátua de algum animal e começa a adorar. É verdade, talvez não seja tão comum na atualidade nós separarmos tempo para adorar alguma estátua de um animal, uma divindade de algum tipo de mitologia antiga. Mas é comum nós gastarmos tempo para adorar talvez algum ídolo, algum ídolo da cultura própria, uma estrela de cinema ou algum cantor especial. Ou talvez não pessoas, mas sim coisas, como o dinheiro, como a fama, o sucesso e diversas outras coisas que podem ser colocadas na frente do nosso Deus poderoso. Deus te chama para adorar. E como vimos neste mesmo dia, nessa necessidade de adorar está dentro do nosso coração. Mas Deus te chama para adorar a Ele, porque não existe nada mais importante para adorar do que o nosso Deus poderoso. Espero que você, neste dia, passe um tempo em adoração ao Deus verdadeiro. Vamos estudar durante esta semana ainda um pouco mais sobre como esta adoração deve ser feita. Mas o primeiro passo é você nunca esquecer. Nosso Deus poderoso é Ele, apenas quem merece a verdadeira adoração. Convido você para fechar os olhos neste momento e vamos falar com esse Deus poderoso e adorá-lo em espírito de oração. Deus poderoso, obrigado, Deus, por ter nos criado. Obrigado por estar conosco e, principalmente, por nos dar essa vontade de adorá-lo. Que possamos compreender cada vez mais que não existe nada neste mundo que mereça adoração, que não seja o Senhor. Por favor, esteja com todos aqui. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.